Eu comprei uma cerveja Pilsen, mas pode ser com qualquer tipo de cerveja, até mesmo com aquela cerveja escura. Eu tenho aqui uma latinha de cerveja de 330 ml. Vou colocar aqui na minha panela. Eu tô usando uma cerveja novinha, mas eu acho que não tem problema nenhum você usar uma cerveja choca. Vou adicionar 100 ml de água, até pra ajudar aqui na hora do cozimento não ficar muito forte o gosto. Eu tenho aqui 150 gramas de açúcar. Como também, se você preferir uma geleia mais doce, é só você adicionar mais açúcar. Vou dar uma mexidinha aqui. E eu vou usar 50 ml de vinagre de gengibre. Agora, se você não tiver um vinagre de gengibre, você pode usar o vinagre que você tiver em casa. Agora aqui, a gente vai ter que ficar mexendo, principalmente pra evitar que o açúcar deposite no fundo e venha a queimar. Até que ela comece a ferver, reduza de volume, para a gente dar continuidade à nossa receita. Como vocês podem ver, além do líquido ter reduzido, a incidência de bolhas indica que está na hora da gente, então, utilizar a pectina. Eu tenho aqui 200 ml de pectina de maçã. Vou colocar aqui a minha pectina de maçã. Vou ficar aqui mexendo a minha geleia, até que ela esteja realmente no ponto. E eu mostro pra vocês. Aqui, vocês podem ver que a quantidade de bolhas indica que a minha geleia está no ponto. Ela reduziu de volume, novamente. E, quando eu mexo, ela já tem uma certa resistência, que já está ficando mais cremosa. Se eu colocar aqui nas costas da colher, não escorre. E eu vou aguardar um pouquinho, porque tem outro teste que eu vou fazer. Que, se eu passar o meu dedo, vai fazer um caminho e as duas partes que ficarem separadas não vão se juntar. Olha só. E também não escorre mais do meu dedo. Agora, então, é só aguardar. Que ela esfrie, eu vou mostrar pra vocês a textura que ela fica. Olha só. Ela está uma geleia translúcida. Olha só. Olha só. E aí